Aí meu povo, acabei de receber aqui o meu presente de aniversário, meu irmão mandou pra mim, mandou lá de Vitória no Espírito Santo, me ajuda aqui, aí faz de conta que eu não sei o que é, eu não sei o que ele me deu de presente de aniversário não, aí faz de conta que eu não sei o que foi que ele me mandou de presente ainda, o meu recebido. É, parece que é, parece que é doce. Vou colar por dentro e por fora. Caramba! Nossa! Aí aqui tem o fiscal, a ração do fiscal. Olha que lindo! Pô caramba, rapaz! Que lindeza! Aí! Pô João, valeu cara, obrigado! Olha só que coisa mais linda gente! É meu camarada, e olha, é original! Original! Já vou inaugurar hoje, uma festa de aniversário, no meio da semana. Olha! Ninho, vem ver aqui o tênis que o papai ganhou. O Ninho é o fiscal. Aqui tem outro fiscal também. Vem aqui, vem bebê! Meu outro fiscal aqui, ó. Vem aí, papai vem! Isso! Gente, meu filhinho tá cego! Olha só! Ele tá com umas bolinhas, uma bola branca em cada olho lá. Toda... Ele não enxerga mais nada, ó. Ele já tá velhinho. Ó! É que não dá, não dá pra mostrar. Vem bebê, vem! Aqui! Enjoado! Pois é, voltando aqui é o meu recebido. Ó! Maravilhoso! Aí, gente! Pô, João, valeu, cara! Obrigado, viu! Quando você estiver fazendo aniversário, no ano que vem... Eu... Eu te mando um par de meia! Te mando um par de meia! Valeu! Obrigado, viu! Obrigado mesmo! Pô, aí! Saca só, cara! Uma beleza! Muito, muito confortável! E agora, sobre a... Sobre a fiscalização aí, ó! Sobre forte esquema de fiscalização, ó! Muito, muito confortável! Muito bom! João! Pode mandar outro par de outra cor, tá? Aceito! Aí, pessoal! É a tag dos pés! Olha! Eu quero que vocês deem uma visualização bastante grande aí nos meus pés! Olha! Agora eles estão bonitos! Não é aquela caraca que tem todinha aqui, que negócio cheio de calo! Muito bem! Chega! Tá bom, né? Um abraço a todos! Ah! Uma outra coisa! Se vocês visualizarem bastante isso aí, eu também vou ganhar dinheiro do YouTube! Pô! Se inscreve aí no canal, aí eu vou ganhar dinheiro no YouTube pra comprar outro par desse aí! Valeu! Próxima parada! Próxima parada! Estou armando aqui uma viagem pra Paquetá! Ilha de Paquetá! Esperem! Aguardem! Quem não conhece a Ilha de Paquetá! Eu pretendo fazer uma viagem pra lá com a patroa! Tchau! 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 Tchau!